Você nasceu para mudar. Para encontrar novos caminhos, se adaptar a qualquer cenário e transformar a sua jornada de conhecimento na mudança que você quer ver no mundo. Vestibular PUC Goiás 2021. Você no centro da mudança. Transfira seu curso ou faça uma segunda graduação na PUC com desconto de 30% na mensalidade. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. PUC Goiás. A gente abre horizontes. Conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir. Mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças. Valorizar a inovação. Avançar e preservar. Conhecer para transformar. PUC Goiás. Aqui a vida é mais. PUC Goiás. O mundo é de paz. PUC Goiás. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos à continuidade da nossa Semana dos Povos Indígenas. Sustentabilidade para os povos indígenas no contexto de mudanças climáticas. Hoje, dando continuidade à nossa semana, nós vamos trazer aqui a nossa oficina Buriti, a árvore mãe das comunidades indígenas. Nós gostaríamos de apresentar as pessoas que colaboraram e as pessoas que irão trabalhar na apresentação dessa oficina. Fazem parte dessa oficina o professor e assessor técnico da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, o professor Simvaldo Oliveira Uarucá, ele é do povo Inam Carajá. A jovem Carolina, Joana Carolina Bonato, que não conseguiu entrar na nossa oficina ainda, está com probleminha na internet. Mais uma jovem aluna da PUC, que está conosco como voluntária da extensão do Instituto do Trópico Subúmido. O cacique Leomar Xerente, que também não está conseguindo entrar, ele está na aldeia nesse momento, que também colaborou na organização dessa oficina. Vamos ver se até daqui a pouquinho ele consegue entrar. Eu, Leila Miguel Fraga, professora da Escola de Formação de Professores do Núcleo de Extensão e Humanidades, a professora Ludmila Justino de Melo Vaz, também da Escola de Formação de Professores do curso de Arqueologia, ela é arqueóloga, mestre em Arqueologia e também do Instituto do Trópico Subúmido. A professora Nicali Blayner Ferreira dos Santos, ela é doutora em Geografia, também da Escola de Formação de Professores de Humanidades e do Instituto do Trópico Subúmido. Uma boa tarde para todos nós e que nós tenhamos uma boa oficina e, neste momento, eu vou passar a palavra para o professor Simvaldo e a professora Ludmila, que vai mediar a fala do professor Simvaldo no início da apresentação dessa nossa oficina, Buriti, a Árvore Mãe das Culturas Indígenas. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigada, Leila. Boa tarde. Olá, Simvaldo. Prazer de estar aqui com você, né? Neste momento tão bacana. Nós vamos, então, conduzir a fala, contribuindo aqui com a fala do Simvaldo, através do PowerPoint, né? O Simvaldo trabalhou hoje com a gente, Leila e eu, trabalhamos hoje para desenvolver algumas atividades que ele realizou com o Buriti, exatamente para que a gente visse, né? Para que a gente pudesse saber como é que o Simvaldo trabalha, o Simvaldo, os Inãs trabalham. Eu gostaria só apenas, antes de começar, fazer uma pequena correção, Leila. Eu sou mestre em cultura visual, tá? Não sou mestre em arqueologia, mestre em cultura visual, mas é um pequeno detalhe. E aí, o Simvaldo, do povo Inã, representando aqui o povo Inã, vai, então, fazer essas explicações e contribuições para a gente entender por que nós estamos dizendo Buriti, a árvore mãe das culturas indígenas. O que é terror, Simvaldo? Boa tarde a todos. É um prazer, professor, estar com vocês mais uma vez, né? Agora, fazendo essa oficina à distância, né? Como você mesmo acabou de falar, né? Sobre nossos conhecimentos, né? Com o Eterron, o Buriti, a palha, o trompo, a fruta, tudo que vocês trouxeram aqui. A gente já... Vocês contribuíram comigo para a gente estar falando com o povo, né? Que nos está assistindo, né? O Eterron é essa árvore, essa palmeira, né? Viva, ela está sempre nas nascentes, nos brejos, né? Então, o Inã busca o olho, a gente fala o olho, né? Que é a palha nova, né? Para fazer várias atividades. E a gente vai mostrar um pouco desses conhecimentos que a gente tem, professora. Ai, que bacana. E aí, a gente fez aqui algumas perguntinhas, Simvaldo, para a gente conhecer um pouco melhor, né? Por exemplo, a gente queria entender, primeiro, o Buriti no seu estado natural, né? Onde o Buriti cresce, né? Onde é que ele está? Onde que nós podemos encontrar? Isso. O que fala para a gente, né? A natureza. Nós entendemos a... A fala da natureza, né? Então, a natureza, ela sempre tem uma fala, uma explicação, uma orientação, que para nós indígenas, a natureza, ela serve como uma formação mesmo para nós, para o nosso conhecimento. Então, a... A palmeira, né? O Buriti, ela encontra mais só nos brejos, onde tem as nascentes de águas. Ali é que os Buritis encontram, né? Aonde tem Buriti, você pode saber que ali, aonde você vê uma palmeira de Buriti, se você estiver perdida no meio do cerrado, do Vajão, como, por exemplo, a Ilha do Paranau, que ela é extensa, você vê o pé de Buriti, você sabe que ali tem água, né? Então, é uma leitura, é uma formação de te dar essa informação. A natureza, ela informa para você, né? Então, a natureza é isso para a gente, né? É uma forma de nós orientarmos através da natureza, né? Então, Buriti é isso. Ela explica para a gente aonde que ela está e por que que ela está ali, né? Ela fica mais nos brejos, onde tem lagoas, onde tem as nascentes. Ela fica mais ali, nesses lugares. Muito bem. E o fruto do Buriti? O fruto... Como é o fruto do Buriti? É comestível? Sim, é comestível para nós, os indígenas. E agora, a gente percebe que não só os indígenas, né? Que toda a sociedade envolvente, né? Ela agora está utilizando, né? Está assim, servindo com comestível para a sociedade envolvente também. Não só para nós, indígenas, né? E antes era só para nós, indígenas, que a gente comia, fazia a polpa dela para nós fazermos um suco natural do Buriti, né? É muito gostoso, muito saudável, tem muita vitamina, né? Muito bom para a gente alimentar, sabe? Delícia, vou experimentar. Então, qual a contribuição do Buriti na vida das nascentes e dos animais? Essa é uma questão muito importante para todos os seres humanos. Eu vou dizer assim, todos os seres, não só seres humanos, mas nós que respiramos, até as plantas que respiram, dedos, formiguinhas, né? A importância do Buriti e da nascente e da natureza em si, né? Porque o Buriti, ela tem uma sustentabilidade de segurar, chupando a água lá do fundo, né? Da onde passa, para a superfície da terra. O Buriti, ela tem essa potencialidade, né? Esse tom que Deus deu para ele lá, para poder manter água em cima da nossa terra aqui, né? Onde nós vivemos. E aí, a água... Onde tem as nascentes de água, é plantações, né? De várias árvores, né? De frutos, vários frutos ali. Para os animais comerem, para os animais também servirem de ninhos aí como aves, né? A galera gosta muito de fazer ninho no tronco dessa árvore de Buriti. Então, elas reproduzem ali nesse tronco seco, às vezes, né? Do tronco do Buriti. Ela tem uma importância muito grande na vida do ser vivo, do ser humano. E a importância do Buriti na vida dos inãs? Deve ser muito grande também, né? Simvaldo. E aí, a gente queria que você falasse quais as partes do Buriti que são aproveitadas. Sim. Então, o Buriti, para os povos inãs, especificamente o ex-inãs, a gente aproveita praticamente as folhas, né? Então, desde quando ela tem o broto, que a gente chama o olho, né? O olho do Buriti. O olho do Buriti é esse broto da palha, né? Então, o broto da palha, professor, ela tem um tipo... Tipo um bambu, né? Como mais ou menos este aqui. Vocês que estão vendo, este aqui é só um tronco da palha, né? Mas o... O olho... O olho da palha é uma palha fechada, né? Então, isso é de grande importância para nós. Porque ali é que dá a seda, né? Dali a gente extrai a seda da palha. A seda da palha serve para fazer barbantes, né? A gente tem vários barbantes. Eu não sei se aqui eu tenho. Vou mostrar o barbante. Aqui tem cestas, né? Só um pouquinho. Eu vou falando aqui, professora. Porque... Tranquilo. Eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar, né, professora? Para as pessoas que estão aprendendo, que estão vendo, né? Então, o barbante é esse aqui, ó. Essa seda aqui, certo? Que serve para... Para fazer colar, às vezes, né? E amarrar, fazer vários tipos de amarrações. Da seda da palha do Muriti. Que dá a seda somente o olho, né? O olho da palha, né? Extraindo essa parte da seda, né? A palha, a gente faz esteira, faz muitas coisas da palha. Separada da seda, né? A gente não joga fora. A gente não joga fora a palha, não joga fora o talo da palha, não joga fora a seda. A gente aproveita tudo, praticamente, da palha do Muriti. Além de nós, os Renan, fazemos da palha, né? A esteira, que também serve para poder ir nos acampamentos e dormir em lugares, assim, joga a esteira e dorme, né? E praias, né? As praias, né? Também serve muito para a palha do Muriti. Ela serve para fazer também a saia da máscara do Aruandã, né? A Aruandã é uma dança ritual, que eu vou falar, né? E aqui, professora, só para mostrar também para o pessoal que está nos assistindo, essa palha aqui, essa palha já é a palha madura. Então, essa palha, ela não dá a seda mais, porque ela já está seca, né? Aliás, ela está madura. E por ela estar madura, então, ela não vai dar a seda. Por isso, a importância do olho do Muriti, nos brejos, né? E o pessoal busca longe, os homens fazem a reunião primeiro em casa para buscar esses olhos de Muriti, que nas aldeias próximas não tem. Às vezes, a gente vai encontrar em outros lugares, não sei se lá na frente vai ter uma pergunta sobre isso, mas é isso que é, né? Se for, a gente vai repetir essa palha lá, né? Mas é importante que eu estou falando sobre isso. Aí, professora, só concluindo, do talo que eu falei, aí o talo da palha, que a gente separa, né? A palha, separa a seda e separa esse talinho da palha aqui, que faz o raio, raios, né? Do coca, carretor, chama carretor, né? Então, então, podemos mostrar os vídeos? Pode, pode sim, é melhor. Né? Então, nessa, nessa, antes da gente mostrar o vídeo, nessa, nesse slide aqui, Simval, tem a folha. Essa folha, ela ainda não, ela já, já, não é a folha nova. Então, essa aqui já não serve, né? Essa aqui está no slide. Para tirar a seda, não, mas a palha serve. Ah, está certo, ok. Entendido. Então, nós vamos ver o primeiro vídeo, né? A folha não estava boa para fazer, para tirar a seda, mas você vai demonstrar no vídeo como se tira a seda. Ok? Olha aí. Tirar a seda da palha do buriti, da folha, né? É assim, né? Mas essa aqui está madura. Tem que ser o, 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 o olho, né? O buriti, a palha do olho. Aí, separa a seda, sabe? Ela vem separadinha. Da cor que você vai fazendo esse mexido aqui, ó. Aí, separa a seda da palha. Essa, como já está, já está grudada, nem tem mais. Ela está, ela está, ela está seca, né? Porque secou a palha na, na seda, aí a seda na palha. E aí, não, não tem mais como, é, produzir, né? Mas quando a palha é nova, aí, é mais fácil tirar, né? O que a gente aproveita dessa palha, dessa palha, é o talo, né? Essa parte aqui, a gente se separa, para fazer a saia, né? O talo, a gente separa, né? E aí, fica só a folha mesmo, só a palha, né? Separada. E, e esse talo, esse talo aqui, é que a gente utiliza, né? A gente corta o tamanho certo, né? E faz, faz o, os raios, os raios do rarretor, né? Faz um tamanho, mais ou menos, razoável, né? Ou, mais ou menos, aqui, assim, certo? E aí, tem que cortar tudo igual, do mesmo tamanho, né? Para fazer o raio do coca, o rarretor, certo? Esse talo aqui, aproveita. E essa palha, aproveita, para fazer a saia da festa de Aruanã, né? Tem a seda, que a gente faz o barbante, e amarrado nela, né? Seria aqui, certo? Faz a seda, trança e amarrado nela, aqui, passa o barbante, feito da seda, E amarrar essa palha aqui, né? E vai amarrando, e vai fazendo a saia, certo? É assim que utiliza. Essa é a seda, né? Que você, que você explicou. Isso, isso mesmo, professor. Aqui, aqui, no, na foto, são as sedas. Isso, isso aí é interessante, né? Essa seda é que, é da palha nova, né? Se fosse nova, nós íamos fazer essa separação aqui, naquela, hoje de manhã, né? Quando vocês estiverem aqui. Mas, como essa palha é madura, não deu para a gente extrair essa seda, né? É isso mesmo. Isso, através dos vídeos, né, Simvaldo, a gente tentou trazer essa experiência aí de trabalhar com Buriti, né? A gente queria ter trazido mais, mas a gente teve a limitação de não ter achado o olho. Eu queria te perguntar, Simvaldo, o olho do Buriti encontra no topo do, da árvore? Sim, é onde elas, vai abrindo a, como eu falo, as palhas, né? Então, ela é, é o broto da palha, sabe? E cada palha dessas que abriu, ela vem primeiro o olho. A partir do olho que ela vira essa, ela abre, sabe? Então, é... Então, tem que subir na árvore. Tem que subir na árvore, no tronco lá em cima. Ele sempre vai estar lá em cima, a não ser que tem. Porque, às vezes, tem uns pezinhos de Buriti pequenos, sabe? Que os inãs pegam do baixo, não tem como pegar lá de cima, sabe? A gente procura os Buriti, onde tem os Buriti mais pequenos, mais baixos, né? E aí, tira o olho, sabe? Certo, ok. Agora, então, nós vamos ver o segundo vídeo, para a gente entender como pode ser aproveitado a folha do Buriti. Isso, vamos lá. Pode fazer já? Então, esse é o pão, né? Da palha. E a gente tem que tirar... Casca da palha, né? Do talho, sabe? O talho da palha de Buriti. E outro talho. É o que talho da Buriti, né? Que também é da palha. Não é o tronco, não é a árvore, né? Mas é utilizado também, depois que seca. Para fazer várias... Faz cestas, né? Com... Com essa parte aqui, faz cestas. Faz o... O tapetim. Esse é uma demonstraçãozinha. Do tapetim. Que é... É feito dessa peça aqui. Não é da palha. Palha do talho. Da palha, né? Que é o pau, né? Do pau. Então... Nós... Normalmente faz... Separadinho, né? Que é o... Separado. Vai partir, né? E a gente faz... Tamanho... A largura... Certa, né? Para não... Dar... Dizem... Igual. Sabe? Por exemplo, né? Com esse... Aqui, ó. Que a gente faz a cesta. Faz... Tapetim. Faz... Tem gente que... Tem pombos que faz até... Testeira dessa peça aqui, né? Ele varia de povo para povo. Mas... É... É muito utilizado. Todos... Todos os povos indígenas utilizam aqui. Até... O que não é indígena, utilizam, né? Aí faz... Tira essa... Peça aqui, ó. Certo? Faz assim, ó. Faz isso aqui, assim, ó. Só para... É... É muito interessante. É isso? E aí... Pode continuar. Ah, eu ia falar, assim... Sobre... Ainda está falando das falhas, né? Isso tudo que eu estava falando, que eu estou demonstrando, é da palha ainda, né? Ainda é da palha. Isso só para os povos indígenas. Então, tem muita sirvitia, tem muita utilidade. A palha, né? Do Buriti, sabe? Além desse talo, né? Que é o pau, né? Tudo é talo. Mas aí tem o talo da palha, tem o talo da... Esse... Do tronco, né? E tem também... Tem utilidade para fazer cês, para fazer tapetim. E muitas outras... Tem muitas outras utilidades, né? E aí tem um talo, esse outro talo da palha mesmo, né? Esse talinho que a gente... O palito, né? Da palha, sabe? Então, esse palito é esse... Esse que você mostrou, professora, que você vai mostrar agora. É essa que eu estava falando. Mostra aí, na foto, para o pessoal ver. O coca, como é que fica o urarretor. É... É o que você falou, que é o talo da folha, né? Está no PowerPoint. Que é igual esse que você tem atrás, né? Isso, isso. Atrás de você. Explica para nós como é que... Onde é que está o palito? Então, esses palitos... Que é o talo da palha. É, esses palitos são esses raios. Que vocês podem observar, né? Então, esses raios aqui, ó... Para falar do coca, do urarretor, né? Para nós, o Zinan... Aqui, ó... Essa aqui está à frente... À esquerda aqui, de vocês, né? Ela está... É o fundo, é atrás. Atrás do coca, né? Esse outro está de frente, o outro está de trás. Atrás do coca. Então, aqui... Você visualiza melhor... Como é feito urarretor, né? Urarretor tem um significado que, para nós, o Zinan... Representa o sol, né? Então, isso daí está representando o sol. Esse coca, esse larretor que está atrás de mim... É o mesmo desses aí que representam o sol, né? A gente coloca na cabeça, né? Os jovens utilizam... Põem na cabeça e fazem as festas... Rituais da passagem de criança para a fase adolescente, né? Em todas as aldeias... E todo ano acontece isso. Em grandes aldeias. É como se fosse carnaval para vocês, né? Nós tem... Tem que ter o evento. E é assim. Vamos ver mais algumas fotos aqui. Aqui o aretô também, né? Era o aretô também. Esse mesmo que eu tenho aqui, né? No fundo, sabe? É o mesmo. É o mesmo, sabe? É o jovem. Então, é de utilização do jovem, né? Isso. Você vai falar para nós um pouquinho... Daqui a pouco você vai falar para nós da participação do cocari, do Buriti nas festas. Mas, antes, ainda pensando assim nessa importância do Buriti na Vedinã, a gente queria saber se ainda existem Buritis próximos às aldeias e por que eles estão desaparecendo? Sim. Professora, o Buriti é muito difícil para nós, né? Sim, porque perto da aldeia não tem mais, né? Igual eu estava falando. Acho que todas as aldeias buscam fora, né? E aí, em fazendas, tem que pedir gerente de fazendas, né? Para autorizar para o pessoal entrar, para pegar, né? Que a gente não derruba o tronco, né? Tem povo que utiliza o tronco para as suas atividades, né? E depois o professor, o colega Leomar, o Chaco Cacique, deve falar isso, ele entrar aí sobre a utilização do tronco, né? Isso é para uma competição, né? E aí, para nós, o Zinã, é muito difícil encontrar o Buriti. Muito difícil, né? Porque, primeiro, professora, para a sociedade envolvente, né? Principalmente pessoas que têm uma fazenda grande, o Buriti não tem utilidade nenhuma para eles, né? As pessoas não sabem que ele tem essa grande utilidade de manter a água viva, né? Manter o canal da água ali, sabe? Eles não pensam isso, e aí acaba destruindo, acabando, né? E esse é um dos motivos que a gente tem muita dificuldade de encontrar o olho de Buriti. Nós, daqui de Goiás, de Aruanã, na aldeia Buritina, a gente faz comprar o olho de pessoas da região ali, né? Então, parece, lá em Aruanã, os povos lá da aldeia que vivem ali, são duas comunidades, a Deboré e a Buridina. Nas duas, eles compram, pedem às pessoas, que às vezes são caseiros, de fazendas, né? E aí, conhecidos, né? Eles pedem. Para, olha, eu quero 10, 15, 20 olho de Buriti, sabe? Eles compram. Hoje é assim, né? Tudo tem que ser a base de troca, né? Tem que ser comprado, tá? Tornou difícil para nós. É uma coisa que sustenta a nossa cultura, né? Ela é de sustentabilidade cultural nossa. E, às vezes, a gente tem que comprar, sabe? É difícil encontrar perto de aldeia. Tá, ok. Então, Simvaldo, Nós temos aqui um vídeo, né? Eu não sei se eu acho que não vai sair o som dele, mas eu queria que você falasse para nós, eu vou mostrar aqui o vídeo mesmo, sem som, acho que não vai sair, mas eu gostaria que você falasse o que é essa festa, né? E onde é que o Buriti está aqui? Certo. Mas eu vou falar. Pode soltar o vídeo. Aí eu vou falando, já que não tem o som, né? Isso. Aí eu vou falando. Então, pessoal, esse vídeo mostra o Aruanã. Esse aí é o novo Aruanã, né? E aí, a gente chama isso aí de Aruanã, né? É um ser, não sei se é da água, é só o pajé que vai saber de onde que é esse ser. E são seres da água, da terra, e espírito de animais, de pássaros, né? E vem representado dessa forma para alegrar a comunidade. E também para fazer a passagem de criança para a fase adolescente. Não é simplesmente uma festa, uma animação. Não, não é. Ele tem um significado muito importante, né? E a palha de Buriti está tudo aí. É a vestimenta desse ser, né? Que a gente chama de Ida-Sol, né? E traduzindo isso para Aruanã, né? Aí, nessa dança aí, ele está cantando. Cantando sobre a sua vinda ao encontro com esse menino, com esse jovem, né? Que é para ele respeitar a natureza, inclusive fala do respeito à natureza. Não fala assim de respeitar seu pai, de respeitar sua mãe. Fala de respeito à natureza, né? O ensinamento nosso, dos meninos, dos adolescentes nossos, não é falando assim, ó, tem que respeitar sua mãe, respeitar seu pai. Não, não é. Respeito à natureza. Porque a nossa mãe é a natureza. Então, por isso, já fala-se respeito. E aí, esses Aruanãs que vocês estão vendo aí, vem de encontro com o menino que vai ser passado de um ciclo de vida para o outro. Sabe? É um ciclo de vida que a gente chama, né? Então, ele vem de encontro com esse menino. Então, a partir dessa festa, esse menino, ele está apto a conviver com todos os jovens da sua idade. Que antes dessa passagem, ele não pode estar indo na casa de Aruanã ou convivendo com os homens da casa de Aruanã. Que a Aruanã, ele tem uma casa específica fora da comunidade, da aldeia, né? É, fica um ranchinho afastado da aldeia, assim, sabe? Das ruas da aldeia. Então, tem um lugarzinho específico para essas máscaras, né? E aonde esses espíritos, esses bichos, você encontra lá, né? Só o pajé tem conhecimento. E vocês observam que o pajé está ali, né? Aí está duas crianças, dois jovens, né? A serem formados, né? De uma fase para outra, né? Tem aí o pajé, né? Fazendo a, como é que fala? A homenagem, né? E saudando o bem-vindo da Aruanã ao encontro do jovem, né? O outro atrás, para nós, é o Lateni. Lateni é como se fosse um guarda, um fiscal, sabe? É um guarda desse Aruanã. Então, ele vem só para vigiar. Ele fica de fora vigiando. A hora que ele vai para lá, ele se afasta e vai atrás acompanhando. É o Lateni. Lateni é esse, esse C, né? De fiscalizar. É um guarda do Aruanã, né? Dessa máscara aí, tá? Então, olha só a grande importância. A máscara, o cocá, o capacete do Idaçó, do Aruanã, é feito de talos. Desse talo do palito da palha, né? Então, veja só o quanto é importante para nós. Aí está a nossa língua, a nossa cultura, né? E a nossa forma de se festejar, de fazer a passagem de criança para a fase adolescente. Tudo conectado só em uma palmeira. A palmeira, para nós, tem um significado muito grande, né? Por isso, ela é diferente das outras palmeiras, né? E todas as palmeiras se parecem. Mas o Buriti, não. O Buriti é diferenciado. Ela é específica. Porque ela é também a mãe nossa da natureza, né? E que mantenha a água viva na superfície da terra, né? Essa é a grande importância do Buriti, não só para o Zinan, mas para toda a sociedade envolvente. Deveria respeitar o meio ambiente, né? E preservar mais o Buriti. Além de que ele dá fruta, é remédio. O óleo extraído da fruta, é remédio também para a inflamação, né? Então, ela tem muito poder, né? Se você for pesquisar, professora, você vai achar que o Buriti, o óleo de Buriti, a fruta do Buriti é shampoo, né? Utilizada pela Natura. E assim tem muita utilidade. Hoje o povo, e eu acredito, que tem que replantar, tem que plantar, né? Mas é isso. Buriti é isso. Buriti é vida. Buriti é mãe. Buriti é tudo isso que você viu, né? Aí está a nossa cultura do povo inã. Essa festa aí é desse ano, 2021. Viu? Na aldeia... Aldeia lá dos Javaé. Ah, então... É isso. Então, aconteceu há pouco tempo, né, Simvaldo? Essa festa. Sim. Sim, pouco tempo. Pouco tempo. Simvaldo, antes da gente terminar, nós tivemos aqui no PowerPoint, eu vou até voltar aqui um pouquinho, uma foto, que é uma foto importante também, aqui, né? A mãe com o filho aqui do lado. Tanto homem quanto mulher fazem cestos, né? Fazem objetos de buriti, né? Mas é mais comum o homem colher o olho do buriti, né? Mas colhe para a mulher fazer também, e a mulher ensina as crianças. Sim. Aí, professora, nessa imagem, você olha a criança do lado da mãe, né? E a mãe ali, ela não está ali só caladinha, não. Ali ela está contando uma história para ela, contando um mito para ela, né? Ela está contando a vida do povo e não como são, né? Às vezes, dela mesmo, ó, minha avó era assim, minha avó fazia isso. Às vezes, essa criança, se você observar, ela deve estar com uma bonequinha de cerâmica, né? Que utiliza, e aí ela vai falando, ela vai tirando a seda da palha, mas, ao mesmo tempo, ela está ali falando com sua filha, né? E sua filha está ali sentadinha, ouvindo, né? Sua mãe ali, entendeu? Essa é uma das funções das mulheres de fazer isso, esse trabalho. Às vezes, elas juntam, né? Três, quatro, cinco famílias juntam ali, estendem uma esteira e ali eles vão fazer, extrair a seda da palha e eles vão contar a história, né? Dos mitos, né? Para as filhas, para as netas, até para as outras colegas mesmo ali, sabe? Isso acontece muito em várias aldezas, né? Não sei hoje, porque hoje está mais difícil, né? De tirar o olho de Buriti, né? Porque hoje eles fazem é comprar. Mas antes a gente, nós mesmos, os homens aqui, ia no gerente, aí a gente marcava o dia, aí a gente fazia um grupo de homens, né? Dez, quinze homens buscavam o olho de Buriti. Mas é isso, as meninas são ensinadas pela mãe. Os meninos também, né? É isso aí. É, a gente sabe, né, Simvaldo, que as dificuldades são muitas, né? Que mudou muita coisa, mas a gente vê que os inãs, não só os inãs, mas diversos povos indígenas, têm buscado reacender certos conhecimentos, né? E a gente espera que essa nossa conversa aqui venha tanto para contribuir, né? Para passar esse conhecimento sobre o Buriti, e que pouco a gente sabe, né, da importância dessa árvore para a natureza e para os povos indígenas, né? Como também a gente a gente reconhece aí uma persistência, uma resistência dos povos inãs através dessa dessa prática também com o Buriti, né? Simvaldo, eu gostaria de perguntar a Leila se ela tem algum comentário a fazer. A gente agradece o Simvaldo, mas ele fica por aqui para conversar com a gente, né, Leila? Isso, Simvaldo, continua aí. Eu fiquei vendo aqui, Simvaldo, e lembrando, quando nós estávamos na sua casa, um nosso coleguinha aluno aí falou, olha, já fiz muito Alisson, falou que já fez muita pipa com o talo da folha do Buriti, aquilo que você falou que o seu filho usava para fazer, e ele falou que na infância dele usava. Então, o Buriti está na vida do nosso jovem, ó, meu marido está dizendo que ele também fazia, fazia pipa com o talo de folha de Buriti. Então, o Buriti realmente não é mãe só das comunidades indígenas e quilombolas, mas também de todo o povo brasileiro, não é? Então, olha que maravilha, nós estamos aqui, olha, a professora Mayra está falando um negócio que é interessantíssimo. Hoje temos dados de fósseis de que as florestas de Buriti ou vereda se expandiram muito há 4 mil anos atrás por ação de comunidades indígenas pretéritas. São as chamadas florestas antrópicas. Então, a contribuição das comunidades indígenas para o melhoramento do nosso clima é uma coisa importantíssima. Então, como o Ludi disse, o nosso objetivo com essa oficina é sensibilizar nossos jovens da sociedade nacional para que una com os jovens indígenas, quilombolas, ribeirinhos, para dar essa força para que nós voltemos a cuidar bem da nossa natureza e da nossa sustentabilidade, da nossa vida, né? Muito lindo. E, Simvaldo, você falou para nós aí na sua casa hoje sobre... Você pode contar só um pedacinho da história o que o Buriti... É um mito que você tem que o Buriti salvou uma personagem importante da vida do Zinan. Que o Buriti... Por que o Buriti cresceu tanto? Conta aí só um pedacinho para nós ouvirmos. Eu achei tão lindo esse mito. Aham. Professora, como eu havia falado, a gente tem muito conhecimento sobre o mito, né? Eu que vim da aldeia, né? Convivi com meus pais, meus avós... Meus avôs não. Eu não conheci meu avô de minha avó, né? Mas meus pais, minhas tias me falavam muito das... Igual eu falei, o conhecimento nosso, o nosso aprendizado é ouvindo mitos, né? Às vezes a gente ia para as praias, né? Beira do Araguaia, né? E estendia a esteira e ali a gente deitava à noite olhando as estrelas. A primeira coisa que às vezes meu pai e às vezes minha mãe falavam era a constelação das estrelas, né? E ali as constelações também para nós, o Zinan, tem nomes, né? Cada estrela daquele lá é igual uma rua da cidade, né? É como se fosse. Para nós todos tem o nome, as denominações das constelações. Então eu ouvia muito isso, eu aprendi muito isso com meu pai. E lá às vezes contava sobre isso, né? Que a Raulcão Enoná era uma mulher de um pajé, né? E que houve um conflito entre uma aldeia e outra, sabe? Ela fugiu. E no fugir, aí ela entrou num brejo e esse brejo tinha muitas piranhas e a única árvore que ela achou foi palmeira, né? De Buriti. Aí ela subiu um pouquinho e disse assim, né? Eu falei... Ela disse assim, Palmeiras, eu queria que você subisse, ficasse bem alto comigo para me tirar desse... desses bichos que vêm me pegar, né? Que era traíra, os peixes que tinham dente, né? Aí ele subiu, né? Ela subiu, ficou lá em cima. Aí ela ficou lá no topo, sabe? Segundo a nossa história, por isso que ela tem... A espalha dela é diferenciada, ela tem aquele topo lá por causa da Raulcão Enoná. Ela ficou lá, segura, né? Segurou ela lá em cima, né? E tirando ela do ataque das piranhas, os peixes vieram, atacaram. Segundo a história, eu falo aqui, cada peixe que ia morder no tronco, os peixes mais violentos, mais valentes, sabe? Elas perderam o dente, porque o tronco é duro, né? Então eles perderam o dente. O mito fala assim, que é o... Ainda eu falo o nome do peixe, é o jaraqui, né? Papaterra, né? Pirarara, esses outros, esses peixes que não têm dentes afiados, sabe? Tem só, tipo, uma serra, eles perderam o dente ali, né? No tronco do Buriti. Essa é só uma pequena parte, resumidamente, porque ela é uma história, em si, ela é muito comprida, né? Não fala isso. Na história do Raul, a história do Raul Cão Enoná é grande, né? A gente vai passar, tem que deixar a lua, a lua, a lua cheia a vir, para poder a gente contar. É assim que, a gente ouvia isso. E aí, o Buriti, como uma mãe protetora, né? Protege essa personagem aí, do povo Enoná. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada, Ludi. Né? Depois, a gente vai abrir para as questões aí, que as pessoas, os nossos alunos e demais colegas que estão assistindo, pessoal todo que está aqui conosco. Muito obrigada, Simfalto, sua contribuição foi excelente. Obrigada, Ludi. Obrigada. Eu queria saber se o Leomar conseguiu entrar aqui no ambiente, se ele está aqui, por favor. Leomar, gerente, o cacique, Leomar, será que ele conseguiu entrar? Não? Ai, que pena. Ele falou para mim que estava assistindo, então, certo, ele só está assistindo de longe, né? Ai, que pena. Mas olha só. Oi, oi. Chegou, Leomar. Que bom. Que ótimo, Cassino. Ô, Leomar. Que bom, Leomar. Bom ver você, meu amigo. Boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde, Leomar. Igualmente, igualmente. Boa tarde. Boa noite já, olha, 18 e 11, está pertinho. Verdade. Então, como eu disse, o Leomar é o nosso cachorro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim, estamos show muito bem. Tá? É, o Leomar vai trazer também a contribuição, né, do povo xerente em relação ao Buriti. Tá? E ele vai falar das comemorações lá na na aldeia, né, na aldeia xerente, na aldeia dele. Pode começar. Eu vou, eu vou partilhar aqui o nosso, o nosso powerpoint, né? Isso. Então. Sim? Sim. Isso. Deixa eu ver aqui se eu... Isso. Pode ir falando. Então, olha só, comemorações da aldeia do povo xerente com o cacique Leomar Juani Xerente. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Justamente, quero... Pode falar, pode falar. Pode falar? Estão me ouvindo? Só para... Sim. Tá, né? Uhum. Bom, primeiramente, quero dar boa noite a todos e a todas. Professora Leira, professora Ludmira e o grande guerreiro, o Silvaldo, que está também compartilhando um pouco, né, do conhecimento tradicional, que é muito importante nesse vídeo que nós estamos vivendo. Meu nome, Leomar, o Ainé Xerente. Xerente é nome do meu povo. Meu povo se localiza no estado de Tocantins. Eu sou cacique daqui da aldeia Nova, Brainhuarrã. Assumi o cargo de cacique em novembro do ano passado, de 2020. E estou muito feliz de estar aqui em frentes da minha comunidade, lutando, né? E também, no mesmo tempo, estou me formando em curso de direito pelo UFG. Estou muito feliz também. Meu povo também está muito feliz. E estou na luta. E eu vim aqui para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Conhecimento que eu usava desde que eu nasci aqui, a nossa comunidade, nosso povo, falar um pouco da Buriti. Porque o Buriti é uma... É a cultura para nós. Buriti, a gente está vivendo o nosso dia a dia, está presente no nosso dia a dia, que faz muito sentido de estar no meio de nós, porque é um cultura milenar também que faz parte da nossa organização e é muito importante. E eu estou muito feliz de poder aqui compartilhar um pouco, sobre a nossa cultura, que é muito importante e dizer que eu realizei uma atividade cultural, festa cultural no dia 18 e 19 de abril aqui na minha aldeia para a minha comunidade. Foi muito bom. A gente teve, né? A nossa esporte tradicional que é também feito com Buriti, que é a corrida de tora, que é muito importante, que está na nossa cultura. então, eu vou seguir o que a professora fez o slide, para mim, está explicando detalhadamente para vocês. Tá, deixa eu colocar aqui o seu primeiro vídeo aqui. Eu queria saber se todos vão estar vendo aí. Me fala. estamos iniciando neste momento a nossa atividade cultural. a festa cultural que é milenar do povo aquém. Estamos iniciando hoje, né? Dizer que estamos todos reunidos, apesar das dificuldades que estamos tendo. Todos sabemos que a nossa aldeia também foi infelizmente atingida pelo Covid-19, mas estamos na luta para a gente valorizar a nossa cultural, a nossa identidade cultural. e aqui estamos com os homens que estão fazendo nomeação das meninas neste momento e a programação vai seguindo a luz atada. Nós temos corrida de toro feminina e masculina e a noite cultural também. Então, você consegue ver aí o slide, Léomar? Você está vendo os slides? Vamos ver se está tudo ok. No momento eu não estou vendo, eu estava ouvindo só o áudio aí que eu estava falando da festa, mas eu não estou vendo o slide aqui. Não? Eita! Não. Era aí, então. Da agora... Ninguém? Deixa eu ver aqui, o que eu aprontei? E agora? Da agora apareceu, quando você colocou no início. Agora apareceu? Não, agora ainda não. Não? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo fazer. E agora, apareceu? Não. não, também, ainda não. Ai, gente, alguém vai ter que me ajudar aqui. Da agora, no início, apareceu, agora não está aparecendo, não. Deixa eu diminuir ele aqui. Vê se aparece, não, né? eu vou fechar e vou tentar abrir de novo, tá? Fazer como eu tinha aprendido com o Marcos aqui, meu... Professora Leila? Pois não, estou, estou te ouvindo. Então, vamos lá, professora, interrompe o seu compartilhamento, tá? Aí, você vai parar com tudo, aí você vai share. Share. Isso, aí vai aparecer o próximo pop-up, marca compartilhar áudio. Marcou? Não, mas agora não precisa mais compartilhar áudio, não, tá? já foi? Já foi. Então, tá. Então, a senhora vai lá, share, vai na janela do aplicativo, janela do aplicativo, escolhe o PowerPoint e põe que eu vou subir a sua apresentação. Janela do aplicativo, só que não aparece o PowerPoint, será que ele não está aberto? Não, tem que abrir o PowerPoint. Então, interrompe o compartilhamento, abre o PowerPoint. Sei lá. Abri. Ok. Agora eu vou lá. Inxer. Inxer. Isso. Janela do aplicativo. Aí, aí agora eu clico em cima aqui? Partilhar. Compartilhar. Isso mesmo. Ok. Ok. Vamos aparecer. Isso. Agora você coloca em modo leitura. Modo leitura. Isso. E vai passando na setinha, na parte de baixo. Tá bom? Só que aí eu não me vejo. Não. Você sobe na parte de cima, no canto superior do lado direito e clica no meio. Ah, sim. Agora você passa na setinha, na parte de baixo. Isso. Qualquer coisa está aqui. Ok. Aí. Tchau, tchau, tchau. Pode ir falando, viu, Cacique? Aí está. Pode mostrar novamente o vídeo, né? Porque agora o pessoal não viu. Ah, tá bom. Então, vou mostrar. Aumentar a áudio. A festa cultural que é milenar do povo aquém. Estamos iniciando hoje, né? Dizer que estamos todos unidos, apesar das dificuldades que estamos tendo. Todos sabemos que a nossa aldeia também foi, infelizmente, atingida pelo Covid-19. Mas estamos na luta, né? Para a gente valorizar a nossa cultural, a nossa identidade cultural. E aqui estamos com os homens que estão fazendo nomeação das meninas neste momento. E a programação vai seguindo. Já tarde nós temos corrida de toro feminina e masculina. E a noite cultural também. Obrigado. 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 Eu gostaria de também falar um pouco que o Silvaldo foi muito bem, né? Na explicação quanto à questão do Buriti. Eu acredito que muitos povos indígenas usam Buriti tanto para estesenatos e também para atividade cultural, né? Que está no meio de nós. E eu acredito que não são povos xerentes que utilizam o folho de Buriti. Porque eu usava muitos parentes de outras etnias trabalhando com folho de Buriti, com fibros de Buriti, com artesanato. Então, no currículo de toro, a gente prepara uma árvore, uma Buriti. Pé de Buriti a gente corta, né? E isso nós cortamos só na nossa festa tradicional. Não é qualquer pessoa que também corta a toro de Buriti. Tem gente escolhida para isso. Os mais velhos já trabalham nesse processo de escolher um homem para trabalhar com essa toro de Buriti. E aqui, na nossa festa cultural, nós sempre usamos o toro de Buriti para a corrida de toro, que é a corrida tradicional, né? Que o povo se prepara e depois levam para bem distância da aldeia, uns 8 a 10 quilômetros que os homens correm. E eu apareço aí nessa foto, né? Eu tirando foto, com dois Buriti já preparados, já pronto para ser levado nas ombras dos homens e também feminino. E isso é muito importante. Então, Buriti é tudo para nós, mas nós estamos muito preocupados, né? Porque a nossa territória, atualmente, a gente está se preocupando muito porque o espaço vem cada vez mais diminuindo com a população do povo aquém. E a gente também se preocupa com o Buriti, né? Porque a gente tem que valorizar também a importância de Buriti na nossa meia. Então, o Buriti é tudo para nós. E nessa foto aí, eu estou aí tirando as fotos, né? registrando todo o acontecimento da festa, danças culturais dos homens. E esse colar que eu estou usando no meu pescoço é também feito com fibra de Buriti. Os mais velhos que fazem, não é qualquer pessoa, e vem dando para nós. E a minha aldeia fica no município de Tocantins, no estado de Tocantins, é 70 quilômetros de capital Palmos. Então, é muito próximo, a gente recebe muita visita na nossa festa. Mas nessa festa que nós realizamos, nós não aceitamos a entrada de qualquer pessoa com a nossa segurança, né? Então, é muito importante a nossa atividade. Então, as mulheres aí já estão se preparando, já estão preparadas para levar o tole de Buriti, que pesa 80 quilos. É uma pessoa que leva, depois passa para outra pessoa, depois passa para outra pessoa, até chegar na aldeia. E é uma competição muito importante na nossa atividade cultural, o esporte tradicional que nós usamos. As mulheres, os homens também preparados para levar o tole de Buriti, né? Como eu falei, é muita distância, 8, 10 quilômetros, até chegar na aldeia. Um pessoa leva, depois outra pessoa leva, vai passando, né? E essa tola não pode cair de jeito nenhum quando o pessoal está levando. Então, é isso. Essa é a nossa academia. A nossa academia é tradicional, né? Nossa força vem de Buriti também. Buriti é... O tole de Buriti é muito importante para a nossa atividade física. Então, eu estou muito feliz de estar compartilhando esse momento tão importante para a sociedade. Aqui nós temos a minha filhinha também, a chama Tainá, o Haiti, que está com 5 anos, gosta de viver a cultura, gosta de dançar a nossa cultura. Então, aqui nós também fazemos a saia de Buriti e sutiã com Buriti para as crianças. E é bem feita, né? A gente tem essa nossa saia tradicional, que é feita com Buriti, o sutiã com Buriti também, bem tradicional. Tem as crianças, a minha filha, a minha prima, a Luta e a minha prima também, sobrinha. A minha filha é muito inteligente, gosta da cultura, eu ensino para ela porque tem que aprender também a nossa cultura para que depois ela não crescer não sabendo das nossas atividades culturais, da nossa tradição. Então, as crianças também já são ensinadas desde que a gente nasce, né? Então, aqui agora é o momento mais importante também para a sociedade não indígena conhecer. Aqui acontece o casamento tradicional milenar do povo gerente. Os homens sempre esperam a noiva na aldeia e na sua casa, no momento de casamento. Por exemplo, se eu sou da aldeia nova, eu sou homem. E a mulher de outra aldeia, essa mulher vem com a família e com o cião também, trazendo essa mulher para me deixar na minha casa. Essa é a tradição. O homem não pode ir, o homem não pode ser levado até a mulher. Isso não existe na nossa cultura. Na nossa cultura, o homem espera para receber a mulher e a família. Então, a esteira que é usada, essa é muito importante, porque tanto a noiva e a noiva sentem na esteira, no momento de discurso. O homem tem seu ancião, né? Como se fosse um juízo. E a mulher também tem seu ancião também para fazer um discurso de casamento, para dar conselho aos dois, para se cuidar bem, para não se largar, para não se separar. Então, ali começa o momento de cerimônia tão importante na vida dos jovens, como caso, né? Então, essa aconteceu agora semana passada aqui e registrei também para mostrar a importância da esteira também, que é usada também. A esteira não é usada só para casamento. A esteira também é usada para dormir, né? Porque, antigamente, os aquencherentes dormiam somente na esteira. E, hoje em dia, as coisas vêm mudando, né? E alimentação típica de festa, de casamento, de jovem aquencherente. É importante, como eu já falei, né? Então, os dois anciãos vêm com seu borduno, né? Que não é qualquer borduno que é utilizado, é o borduno pessoal de um ancião para fazer o discurso no momento. E, agora, eu entro para alimentação típica de festa de casamento, de jovem aquencherente. É, peixe-assado, né? É uma tradição na palha de Buriti. Então, essa palha de Buriti, que está sendo ali dentro do peixe-assado, né? Está amarrada. Essa é uma cultura tradicional. Essa não pode falhar em nenhum momento. Essa peixe-assado na palha de Buriti é levada para a mãe de noivo. É entregada especificamente para a mãe de noivo. E ela recebe. A minha mãe, por exemplo, recebeu no dia em que eu casei também. Então, essa é para ela, né? Para ela comer. Eu, como, por exemplo, se eu estou casando, eu não posso comer essa peixe-assado na palha de Buriti, porque isso não é trazido para mim, é para a minha mãe. Tem o mais velho nos padres dizendo que se eu comer essa peixe-assado que está na palha de Buriti, dizendo que o casamento não dura muito tempo. Então, a gente tem essa tradição também. A gente tem que seguir. E tem também no cofo, né, também, feito com palha de Buriti, também. E dentro do cofo tem carne de anjo, tem carne de viado, tem carne de cutia, e para servir no casamento tradicional também. Então, é muito importante esse momento de casamento e dizer que, para nós, esses a mais, a gente vai esquecer. Pode passar, professora. É isso, foi isso. Foram esses slides aqui que a gente colocou, né? Mas se você quiser continuar comentando agora a questão do Buriti, fique à vontade. Tá, eu vou só falar um pouco, né? Isso, agora é com você. Pode colocar. A gente colocou no slide, né, um pouco da nossa importância da Buriti no nosso meio. Eu falo que Buriti é cultura. Buriti é muito importante, é muito valioso. A gente tem muito ciúme, né? Não é qualquer pessoa que vai lá e tirar a folha de Buriti, ou para tirar o tole de Buriti. As pessoas escolhidas, não é qualquer pessoa que vai lá e tirar. Então, isso é muito importante. A esteira, os mais velhos que fazem, os anciãs. O homem também faz, depende do interesse, né? Muitos homens já sabem fazer a esteira também, para não faltar nenhum momento na nossa atividade cultural. Então, é muito importante. Açaí, como eu já falei, é também usado, é feito também na nossa aldeia, para apresentação cultural, para casamento tradicional, e para ser usado também no nosso dia a dia. Mas isso nós usamos só na nossa aldeia. Mas quando a gente vai na cidade, fazer alguma atividade cultural, nós usamos também na cidade, porque isso é milenar, é cultura. A Constituição Federal de 1988 garanta a nossa organização social, defende a nossa cultura, né? A nossa cultura, a nossa língua, tradição. Então, em qualquer lugar que a gente for e usar, isso não é errado, mas muitas das vezes as pessoas começam a criticar, né? Quando a gente usa, tocar, quando a gente usa, sai nas cidades, nas grandes cidades, as pessoas têm a ver com o olho diferente. Só que isso, para nós, é muito importante. A gente utiliza em qualquer lugar que a gente esteja. E Torre de Buriti é a mesma coisa também, como a Constituição já nos garanta, né? Já permite. A gente não pode usar somente na aldeia. Se a gente fazer a nossa manifestação cultural, e se a gente tirar uma Torre de Buriti, no centro de Goiânia, a gente fazer um corrido de Torre, a gente pode fazer, porque nós estamos utilizando a nossa Torre de Buriti para a sociedade ver que é a cultura milenar do povo aquém-xerenta. Não só o povo aquém, mas também os outros, eles também usam isso. Então, é muito importante. Eu quero aqui agradecer mais uma vez pelo convite, né? Professor Lareio, Ludmila, o professor Silvaldo, que é um grande guerreiro, né? Que eu admiro muito dele, que sempre está contribuindo também com o conhecimento do povo, da cultura dele, né? E eu estou aqui, qualquer evento que acontecer, vocês conhecem, né? Hoje eu sou como cacico, liderança da aldeia. Eu estou também aqui trabalhando para o meu povo e, ao mesmo tempo, também falando um pouco da nossa cultura, para a sociedade brasileira também entender a importância da nossa cultura. Então, quero dizer que eu estou muito feliz e agradeço mais uma vez essa oportunidade que eu estou tendo com vocês, tá bom? Obrigado. Então, muito obrigada, Leomar, assim como ao Silvaldo, a Ludmila, a Nicali, que está aqui agora e que vai assumir para nós as questões, né? Que foram colocadas aí para serem respondidas por vocês. Então, Silvaldo e Leomar ficam na tela com a professora Nicali, que vai trazendo aqui as questões para nós, tá ok? Obrigada e fiquem aí que o pessoal fez algumas questões. Vamos, vamos... Olá, Silvaldo e Leomar. É um prazer imenso estar aqui com vocês e foi maravilhosa as falas, todas essas possibilidades riquíssimas de uso do Buriti e muito articulada com relação à fala da mesa de ontem. É natureza, cultura, vivacidade, sobrevivência completamente entrelaçada entre a cultura indígena e os recursos naturais. A gente tem aqui algumas perguntas para vocês, eu vou colocando aqui. A primeira pergunta é do Alisson Coelho, que foi feita para o Silvaldo. Professor, ainda é consumido o broto de Buriti? Sim, ainda é consumido o broto de Buriti, né? Porque é a nossa sobrevivência da cultura, né? Porque ela é o esteira, né? Para a gente deitar na areia. Serve de rede, né? Também, que a maioria das rodadas indígenas utiliza muita rede, né? Também é feita dos barbantes que é utilizado da seda da palha do Buriti, né? Também são muito utilizados. Os aruanã, por exemplo, né? As danças rituais do povo inã são extraídas do olho do Buriti, né? São olhos que... Pequenas árvores que nascem e a gente vai colhendo, né? Mas sempre deixando outros para elas não faltarem, né? A palha para o futuro. Sempre a gente faz seleções dos Buriti, do olho do Buriti. Leomar, você quer complementar a fala do Silvaldo? Pode continuar. Foi exatamente o que ele falou, tá bom? Então, professora, eu queria até falar mais, porque a extraição da seda da palha do Buriti, como o Leomar havia falado, a gente utiliza muito para fazer os barbantes, né? Para fazer artesanato. Hoje em dia, o meio de sobrevivência nossa é para as mulheres, principalmente, são artesanato, né? A maioria dos índios são artesãs, né? E já houve muitas perguntas, para mim, eu acredito que também para o Leomar, né? Que nós já nascemos com salário, o governo paga a gente. Então, necessariamente, nós não vamos precisar de trabalhar, porque nós já temos salário, nós já somos salariados, né? Isso é conversa, né? Isso, ninguém, nós, indígena nenhum, nasce com salário. Não tem isso, não existe isso, né? Por isso, o meio de sobrevivência dos indígenas em todo o território nacional é fazer artesanato para o meio de sobrevivência, né? Que hoje em dia, os conhecimentos interculturais, né? Vão avançando, tanto do lado como do outro, né? E o artesanato vocês utilizam e a gente utiliza as coisas do branco, né? E aí a gente vai tendo esse, essa conexão, né? De saberes culturais, né? E aí, por isso, a importância de fazer artesanato. E é muito utilizado o barbante, né? Da seda da paleta do Buriti. Muito importante essa colocação, Simvaldo, do artesanato, né? Porque acho que cabe destacar que o artesanato realizado na comunidade indígena, ele tem todo um caráter de sustentabilidade, né? Com relação às bonecas carajás e outros, né? A retirada do material de um lugar, aí deixa descansando, vai para outro lugar. Então, assim, todo esse trabalho cultural, porque, né, é entendendo que precisa novamente que esse recurso esteja disponível, né? para ser utilizado. A segunda pergunta... Além disso, além disso, só mais uma complementação, todas essas atividades culturais, ela traz para nós também para manter a nossa língua, a nossa língua viva. Ela mantém a nossa língua, porque através dessas ações da cultura que nós vamos manter a língua viva, né? Porque se ela morre, a língua vai embora também. A gente não fala mais, sabe? Então, essa é uma das importâncias também. Exato. E durante todo o processo de construção do artesanato é passado toda a historicidade, né? As tradições. Não é só um trabalho de confeccionar um objeto, né? É um trabalho de confeccionar um objeto, de repassar a cultura, de repassar a história, né? Então, isso é muito importante e muito lindo, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui. A pergunta da Claudete, também direcionada para o Simvaldo. Esses trabalhos com Buriti devem acontecer há muitas gerações, certo? Como era feito esse trabalho sem as ferramentas atuais, sem o facão, por exemplo? De primeira, os indígenas, no geral, eles tinham um machado de pedra, né? Que cortava troncos de uma área chamada Landi, né? Para fazer a canoa. Então, fazia muito isso com pedras, né? Então, tinha muitas pedras que elas têm muito afiadas, né? Então, naquele tempo, nossos ancestrais, antes de conhecer as ferramentas, nós utilizávamos muitas pedras que cortam, né? Pedras cortantes, né? Às vezes, o próprio Jusídeo fazia, né? Essas ferramentas para cortarem, né? Porque fazia suas roças, né? Tinha que ter alguma coisa que corta, né? Não é como hoje em dia, que é mais rápido, né? De primeiro, logo assim, que a gente, eu mesmo, trabalhei muito com machado, né? Derrubando, aí, facões, e foi, essas coisas. Hoje, nem isso não existe mais, né? Então, essa, igual eu falei, as coisas da sociedade envolvente, ela vai entrando dentro da nossa sociedade, que a gente chama de interculturalidade, né? Porque a maioria da sociedade envolvente pensa do índio ser, desde aquele tempo do 1500. Eu sempre falo, eu levo isso como a fala do professor Bessa, que ele sempre expõe isso muito bem, né? Nós ficamos congelados em 1500, né? O índio, se usa celular, se usa alguma coisa, igual nós estamos falando agora, falou, ó, o índio está conectado na internet, né? Não é mais índio, não, não é isso, né? É um meio de comunicação, um meio de avanço, né? Aí, sempre ele coloca, eu acho legal isso, né? Por que é que hoje, o Cristiano Ronaldo, a roupa dele hoje, não é igual ao do Pedro Alves Cabral, naquele época, né? E por que é que só os índios têm que andar pelado? Acho fantástico essa colocação, que ele põe, né? Então, é assim, a gente vai, de acordo com a evolução do ser humano em si, nós indígenas também vão adaptando. Inclusive, as coisas que estão, que utilizamos aqui no Brasil, né? A maioria das tecnologias não são brasileiras, são vindas do exterior, né? E assim somos nós indígenas, né? Então, tendo esse avanço também no meio da sociedade envolvente. Exatamente, né? Imagina, olha que oportunidade de estar num espaço desse pra falar sobre essa cultura, pra poder divulgar. A gente não vai poder usar, né? Assim, e é uma forma de ampliar, né? A visibilidade, a discussão, o entendimento, né? Corretíssimo. Sim. Você quer complementar, Leomar, a fala do Simvaldo? Oi, eu estou com um problema de áudio aqui, aí eu não ouvi, agora que coloquei. Não, tranquilo, perguntei se você quer complementar a fala do Simvaldo, que trouxe aqui a resposta dessa próxima pergunta, porque na verdade vocês dois podem responder, né? Sim, só que eu não tô, eu não tava ouvindo, né? Porque eu tive, deu um problema aqui do áudio, agora que eu... Ah, tá. Simvaldo, você quer fazer aí um bate-bola com o Leomar? Retomando um pouquinho o que você falou. Sim. É assim, né? Eu ouvi, nos craô, viu, Leomar, que também acredito no xerente, né? A gente tem, sempre tem umas conexões, né? Nós indígenas também, né? Com entre si. Então, eles têm uma machada de pedra, né? Que eles guardam tempos, eles fazem, e passam direção a geração. Então, eu tava falando, Leomar, que no passado, né? Os nossos ancestrais, quando não tinha ferramentas de cortar, a gente utilizava muito, muitas pedras, pedras cortantes, né? Pra cortar qualquer coisa que fosse preciso cortar, né? Então, os nossos ancestrais eram assim, no xerente também. É isso que a gente tava comentando com a professora. Concorda com isso? Concordo, concordo, sim. Os xerentes também faz dessa forma mesmo. Não só hoje, mas vem de muito tempo. Então, é mesmo, né? Maravilha, pessoal. Teve uma pergunta que já foi respondida, porque vai nessa mesma linha, né? Que foi a pergunta do Moisés. Ele até colocou, que ia perguntar o mesmo que a Claudete, como eram as técnicas para trabalhar o buritinho no passado, né? Já foi respondido. e tem uma pergunta do Alisson. Leomar, qual é a região do Tocantins que fica a sua aldeia? Eu moro, né? O meu povo, Xerentes, está localizado em Miracema e Tocantina. Tocantina é o nosso município, perto do capital Palmas, 80 quilômetros, né? De município de Tocantina, quando alguém chegar em Tocantina, já está na aldeia. Já tem muita aldeia ao redor, tem aldeia de 10 quilômetros, é bem próximo. Então, chegando em Tocantina, é só perguntar que tem muita gente. Inclusive, em Tocantina, nós temos CPL da FUNAI, né? Que, se alguém chegar, se alguém quiser fazer visita, só chegar e alguém ensina como chegar na aldeia. Então, é no município de Tocantina, no Rio Tocantins também. Já está a dica da localização geográfica, né, Leomar? Não temos mais perguntas. Não sei se os dois nossos convidados querem fazer algum fechamento de fala. Eu vou começar para o Simvalde depois fechar, né? quero mais uma vez fazer o agradecimento e convidar mais os não indígenas que vêm nos assistindo, que vêm para conhecer mais a nossa cultura, a nossa cultura que é muito importante na sociedade que nós estamos vivendo. porque muitas pessoas não conhecem a nossa história, não conhecem dos indígenas. Então, nós chamamos essa pessoa para conhecer mais a nossa história, né, porque nós indígenas a gente fala a realidade, nós falamos da nossa cultura para todos, né, porque eu atualmente estou aqui como liderança, como cacique da aldeia, eu vou na cidade, eu morei em Goiânia também, e muitas pessoas falam que quando a gente vai para a cidade, quando a gente usa tecnologia, a gente vai acabar esquecendo a nossa cultura, mas isso é contrário, né, porque a tecnologia hoje em dia vem também ajudando muito a divulgar a nossa cultura, valorizar a nossa cultura em rede nacional, nas redes sociais, então é muito importante, então eu quero só falar isso mesmo para vocês e dizer que eu estou aqui muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, da nossa cultura, que é muito importante e ser respeitado também, a gente quer ser respeitado também no nosso dia a dia, né, porque nós sabemos quanto é difícil a gente viver quando a gente sai da nossa comunidade, vai para a sociedade, para a cidade e muitas das vezes nós somos discriminados, passamos por muitas coisas sem as pessoas não conhecerem a nossa história, então eu quero só deixar essa mensagem para você, para as pessoas conhecerem mais a nossa cultura, conhecerem mais a nossa história, conhecerem mais dos povos indígenas e dizer que nós estamos na luta, hoje nós estamos vivendo a Semana dos Povos Indígenas, nacionalmente e internacional também, falando da importância da cultura, falando da questão indígena, porque nós não estamos bem, nós estamos em luta, a gente está, neste momento nós estamos em vários lugares também fazendo a nossa palestra, fazendo a nossa oficina também, mostrando a importância da nossa cultura, dizer que eu estou à disposição para qualquer pessoa que queira conhecer da nossa história, convida as pessoas como Cassico, quem quiser vir conhecer a minha aldeia, pode vir depois que passar a pandemia, a gente recebe de coração, a gente recebe a todas e é isso, a nossa, o meu convite é isso para vocês, a mensagem que eu deixo é vem conhecer a nossa história, vem conhecer a nossa cultura, obrigado. Nossa, que maravilha, Leomar, que convite delicioso, é para a gente pensar no pós-pandemia, eu acho que você vai ter uma enxurrada de gente, quem sabe nesse pós-covid, todo mundo vacinado, eu acho que não querem te deixar embora, tem mais uma pergunta aqui que foi feita agora no final para você, Leomar, da Rayane, Leomar, no casamento você estabelece alguma idade padrão para casar? Na nossa cultura, como eu falei, na organização social de cada povo, cada etnia tem sua organização social, cada povo tem modo de se organizar, então, o povo gerente não tem, porque o povo gerente casa muito cedo, tem menino que casa com a partir de 12, 13, 14 anos, a nossa cultura permite isso, a nossa cultura permite as pessoas se casarem mais cedo, e acontece muito aqui na aldeia, muitas pessoas casam muito cedo, mas, para isso, a gente tem a nossa organização que é a divisão dos clãs, nós somos, a gente se divide pelo clã, nós temos seis clãs, três clãs divididos, dois importantes, porque isso é muito importante, eu sou do clã que Bazi, fala que Bazi, é uma clã, eu não posso casar com o mesmo clã com a menina, porque se eu casar com o mesmo clã, eu estou casando com minha irmã, eu estou casando com a minha própria família, então, essa cultura não permite, mas a questão da idade isso não tem, a gente está com qualquer idade, isso é, a nossa cultura nos permite, como eu falei agora, a Constituição também esclarece muito bem a questão da nossa organização social, que está na Constituição, que a gente tem dois artigos apenas, que falam um pouco da nossa direita, está no 231 e 238, dois que falam da questão dos direitos indígenas, que foi conquistado com muita luta, o Estado Brasileiro reconheceu essa nossa história, então, isso, para nós, aqui na aldeia, nós não temos idade a se casar, a gente começa a casar muito cedo, mas hoje em dia também nós estamos conscientizando os mais novos, porque a gente conversa com nossos meninos, com os homens também, com 12, 13 anos, 14, para estudar, porque estudar é muito importante, fazer faculdade é muito importante, porque hoje em dia sem estudo ninguém não é nada, tanto na aldeia também, porque a competição com o mercado de trabalho também na aldeia já vem se disputando entre os indígenas mesmo, então a gente aconselha os nossos jovens também se casar, pensar, primeiro, se estruturar, primeiro, estudar e depois pensar no casamento, isso eu falo porque eu sei quanto é difícil, porque hoje eu sou homem casado com o mesmo povo do Sivaldo, eu sou casado com o Carajá, eu sou casado com uma etnia diferente, a gente se conheceu na faculdade e acabou acontecendo a nossa casamento e eu sou feliz por essa pessoa, inclusive a minha esposa estava em Brasil esses dois dias também lutando pelo nosso direito, eu aconselho muito ela, eu permito também ela sair da aldeia falar um pouco da nossa história, porque muitas vezes as pessoas pensam que nós aprendemos muito a mulher, só que nós sempre dá oportunidade também para nós as mulheres também conhecer, também buscar o conhecimento fora da aldeia, então eu sou, eu estou aqui como cacique, eu respondendo essa pergunta, é muito importante e nós não temos idade a se casar, tá bom? Já tem outra, pessoal, agora que no final vocês ficaram animados, para o Leomar também, uma outra pergunta aqui, como você avalia o tratamento aos idosos na sua cultura? Isso é uma questão muito importante, isso é uma para nós juventude hoje, perder uma ancião, nós estamos perdendo um biblioteco, nós estamos perdendo uma pessoa importante no nosso dia a dia, perder um ancião ou anciã, nós estamos perdendo um biblioteco, porque o nosso velho é tudo para nós, os mais velhos, tem conhecimento tradicional, tem conhecimento da cultura, é deles que a gente aprende da nossa cultura, porque também a gente sabe quanto é difícil viver na cultura também, é muito difícil, a gente tem que ouvir os mais velhos, a gente tem que ouvir, sentar, para a gente entender como é que é a organização, porque as pessoas talvez pensem que a nossa cultura é fácil de a gente compreender, mas para nós juventude também é muito difícil, como se fosse estudo, como se fosse faculdade também, a gente tem que procurar o nosso velho para a gente conhecer a realidade da nossa cultura, para a gente respeitar a nossa cultura, então é muito importante, nós valorizamos muito nossos velhos, a gente defende muito nossos velhos, e ano passado nós perdemos para o Covid-19 quatro anciãos, gerentes, a gente, até hoje nós estamos de luta, porque nós estamos perdendo os mais velhos que estão se perdendo e a gente tem que valorizar, nós, os jovens, a gente tem que também se preocupar com a nossa cultura, porque daqui 10 anos, daqui 15 anos, se todos os anciãos partirem de nós, o que nós vamos, o que a gente vai aprender, a gente tem que se preocupar desde hoje, porque por isso que eu estou fazendo a festa cultural aqui na minha aldeia para justamente fazer o vídeo, usar a tecnologia para gravar o nosso ancião, nas falas, na nossa casamento tradicional também a gente filma, a gente grava também, para a gente futuramente mostrar para nossas filhas, para nossos netos, porque isso com o tempo, quando a gente resiste na nossa tecnologia, isso não acaba, isso fica registrado, então o mais velho é muito importante para nós. Nossa, que maravilha, né, Leomar, a gente percebe pela sua fala, por tudo que foi colocado, que a questão dos idosos é para além de um cuidado e de uma valorização, a manutenção da cultura imaterial de vocês, e isso que vocês estão propondo de fazer o registro é maravilhoso, porque se a gente tem a possibilidade desse registro, já é feito em outras culturas, essa história oral, esse registro para a gente poder manter viva, essa memória, eu acho que é excelente, um recurso que a gente tem que usar mesmo. Muito obrigada, Leomar, você quer falar mais alguma coisa? Tenho mais uma pergunta que aí vai para o Simvaldo e aí também para o Simvaldo fazer as considerações finais dele. Pode responder o Simvaldo agora. Então, tá bom, Leomar. Simvaldo, a pergunta é a seguinte, eu não sei, perdoe se eu falasse o nome errado, tá? O ínqueno, né? Nós vemos as tiras de buriti sem as folhas, o que ocorre? Como é que é, professora? Não entendi. Pode repetir, por favor? Ele fala assim, ó, que nós vemos as tiras de buriti sem as folhas, o que ocorre? Ah, às vezes, tem muitas coisas de buriti que não tem as folhas, é porque, às vezes, é de acordo com a sua estadia lá no seu lugar onde está, Então, aí acaba, como é que fala? Morrendo, às vezes, né? Estou prejudicando a própria folha, sabe? Hoje em dia, professora, tem muito agrotóxico, né? E aí, esses venenos que são jogados no cerrado para produção de soja, cana-de-açúcar, essas coisas que são jogadas em cima das plantações, né? Grandes plantações, e a hora que cai a chuva, né? Então, ela desce e vai parar onde? Lá onde está os buritis, né? Então, às vezes, prejudica muitos buritis, muitos buritis, às vezes, acaba de arros nos territórios, né? As falhas não são boas, às vezes, né? Então, tem muitas coisas que hoje, que o homem faz, né? Prejudica não só o buriti, mas a natureza em si. E se prejudica a natureza, também está prejudicando a nós também, que nós vivemos por meio da natureza. Se ela não existe, nós não existiríamos também. Acho que por isso é importante a preservação do meio ambiente. Exato. Simvaldo, você quer complementar também a pergunta sobre o tratamento dos idosos e o ritual de casamento? É, como a Leoma disse, não, mas nós somos o povo xerente, mas nós fomos indígenas, que eu tenho ouvido falar, essa mesma fala que o Leoma falou, para nós, os indígenas mais velhos, são nossas bibliotecas. E ali, está ali que nós extraímos conhecimentos, de nossos ancestrais, de nossos conhecimentos milenares, eles é que trazem para nós, para a gente falar sobre como são nossos povos do passado, e aí nós, que somos professores, vamos passando para a escola, que às vezes tem coisas que são de conhecimento intercultural, que são conhecimento nosso com conhecimento do mundo não indígena, e com conhecimento da sociedade envolvente. E tem coisas, conhecimentos que são intracultural, que são conhecimentos esses que o Leoma falou, são os anciões que trazem isso para nós, os mais velhos que trazem isso para nós. E aí nós passamos isso, transformamos isso numa pedagogia intercultural, intracultural. Isso aí, que maravilha. Leoma, de novo, o povo está curioso aqui, é uma dúvida que ficou no ar, seu casamento foi na etnia dela ou na sua? e o regime de casamento de registro. Ah, tá. Eu vou falar um pouco do casamento, né? O meu, aí depois vou aproveitar e falar um pouco de coisa pessoal para o pessoal que estão aí nos assistindo, tá bom? Fique à vontade. Então, eu sou, tá bom, Eu sou Leomar, como todo mundo me conhece, né? O Aynet gerente. Eu sou casado com mulher Inã, Carajá, que é um povo muito guerreiro também. O casamento aconteceu aqui na minha aldeia, né? E porque na nossa cultura, não sei como é que está sendo na cultura do Carajá, do Silvaldo, depois pode também falar um pouco. É porque o homem, xerente quando o caso, né? sempre a mulher é levada na aldeia do homem, na aldeia do noivo, a família que leva a noiva até chegar na aldeia do homem. Então, quando a gente, quando aconteceu o casamento tradicional, a Vanessa veio, não é, com a família, a família trouxe até na minha casa, até na aldeia, entregar para mim e aconteceu o discurso também da parte dela também, do ancião que veio acompanhando ela, para eu cuidar bem dela, para eu cuidar dela como mulher importante. então, ela veio, a comunidade dela trouxe até a aldeia xerente, na minha aldeia, para fazer casamento tradicional. E a gente casou na nossa cultura xerente, na nossa cultura aquenta, mas se ela quiser também que a gente casse na cultura dela também, a gente também vai até onde a família dela está, mas eu não sei como é que é a organização do povo dela, do Carajá, como é que é o casamento, mas na nossa cultura a mulher sempre vai até a aldeia do homem, então isso aconteceu aqui na minha aldeia, no estado Tocantins. Eu quero aproveitar agora um pouco você, professores, você que estão, os alunos que estão assistindo neste momento, estamos vivendo em abril indígena, e quero falar um pouco que eu estou fazendo uma ação para a minha comunidade, estou pedindo doação para a minha comunidade, quero dizer que isso é muito importante também, porque nessa pandemia, nós, indígenas, não estamos vendendo a nossa artesanato devido ao Covid-19, ninguém está entrando na nossa aldeia, e muito menos a gente levar para a nossa artesanato tradicional para a gente vender, e muitas pessoas, muitos gerentes estão passando por muita necessidade, por não ter renda nenhuma, por não ter nenhum dinheiro para comprar seus alimentos, então estou pedindo uma ação, inclusive eu mandei para alguns professores que já apoiou, a gente agradece o apoio que a gente recebeu, e a gente está pedindo mais, para as pessoas que quiserem contribuir, ajudar com qualquer contribuição para a gente estar comprando cesta básica e distribuir para o nosso povo, as pessoas que estão precisando neste momento aqui na aldeia, e convidar vocês, vêm conhecer a nossa aldeia, a aldeia está de porta aberta para vocês, então é isso que eu queria complementar a fala, tá bom? Fica aí, para quem puder contribuir, muito importante esse chamado do Leomar, a gente sabe que muitas populações estão em situação de vulnerabilidade social e econômica nesse momento da pandemia, também foi um tema associado na fala da mesa de ontem, então a gente tem vários reflexos disso, também foi comentado, não é só com a questão natural, quando a gente fala de pandemia, mudança climática, tem todo esse aspecto social, que o Leomar colocou, então quem puder contribuir, Leomar, você tem como subir, às vezes colocar aqui no nosso chat privado, os dados para a contribuição e aí o Marcos pode colocar às vezes aqui no chat do evento e quem puder contribuir já acessa. Seu microfone está fechado, Leomar. Ah, tá, eu vou encaminhar para a professora Leire compartilhar aí com as pessoas que estão assistindo, eu acho que eu te mandei também para você, não sei se você lembra, com aquele... Deixa eu ver aqui, eu vou ver quando eu subir, isso, eu tento subir ele para colocar aqui no chat também. Simvaldo? pode falar. Eu estou quer... Desculpa, pessoal, mas a minha chefia da Seduc, ela está me chamando para outra reunião, nossa atividade de amanhã, e aí eu já quero despedir de vocês e eu quero agradecer, né, todos aí, o Leomar está aí, vai continuar com vocês e eu vou ter que sair porque a nossa chefia gerente, a professora Valéria, ela vai falar com a gente sobre as nossas atividades de amanhã e a de sexta-feira, né, nós estamos fazendo esse vídeo, né, e eu agradeço muito, muito obrigada, muito obrigado mesmo, nós te agradecemos, nós te agradecemos demais. Peço desculpa, eu espero que tudo vai dar certo, aí o Leomar está aí, ele, a mulher dele é Carajá e Tente também, então eu tenho a mesma consideração, viu, Leomar, aí qualquer coisa ele resolve com meus problemas aqui, tá, tchau gente, muito obrigado. Obrigada, Simvaldo, eu vou chamar a professora Leila, né, para conduzir, então, o fechamento da oficina de hoje. professora Leila, seu microfone está desligado. Professora Leila, seu microfone está desligado. Ai, desculpa, gente, eu tinha esquecido de ligar meu microfone, então, eu gostaria de, em nome da professora Marlene Osami e da professora Luana Campos, agradecer em nome da equipe que hoje forma essa oficina, a toda a comissão organizadora da Semana dos Povos Indígenas, porque realmente é um evento que continua amanhã e na sexta-feira, e eu quero agradecer muito a essa comissão, né, da qual nós fazemos parte, quero agradecer as professoras Ludmilla, a professora Nicali, o professor Simvaldo, que teve que se ausentar, o cacique Léomar, a aluna Joana Carolina Bonato, pelo companheirismo, pela participação, por estarmos juntos nessa oficina, e principalmente reafirmar aqui a importância desta semana, ouvindo esses, essas comunidades, as comunidades indígenas, os representantes dessa comunidade, que são as nossas bibliotecas milenares, onde a nossa identidade cultural brasileira se reafirme a cada dia, né, e gostaria de convidar a vocês para assistir a continuação dessa oficina, principalmente aos alunos da PUC Goiás, essa oficina vai continuar agora num novo modelo, que vai ser um minicurso, onde nós professores vamos tentar estar com a presença dos nossos companheiros indígenas também, mas se não for possível, lá no Instituto do Trópico Subúmido, no Ciência em Casa, em maio, nós vamos ter um minicurso continuando o conhecimento sobre essa tradicional e tão importante árvore, mãe, das comunidades tradicionais, mas também da nossa comunidade nacional, como foi dito aqui, sustentadora dos nossos veios de água do nosso cerrado. Então, eu quero agradecer muito a todos que estiveram conosco até agora, nossos alunos, nossos colegas funcionários, nossos colegas professores, eu chamaria a professora Ludmília aqui também, que nossa querida companheira, professora Ludmília que esteve conosco esse tempo todo, muito agradecida Ludmília Micali, e aqui nós integramos não só a Escola de Formação de Professores, mas também a Pró-Reitoria de Extensão através do Instituto do Trópico Subúmido, tá? Então, muito obrigada a todas e todos e principalmente a essa equipe maravilhosa que comigo fez essa oficina que eu achei assim, uma grande contribuição para todos nós, grata, Leomar, grata, Simvaldo, Ludmília, Nicali e Carolina, muita gratidão e a todos que nos ouviram, beijo carinhoso e continuemos na Semana dos Pópos Indígenas tratando sobre mudanças climáticas e os povos indígenas do Brasil. Muito agradecida, uma boa noite para todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Obrigada, obrigada a todos, obrigada a Simvaldo, e também ao Marcos, obrigada ao Marcos, pelo apoio técnico aqui, muito obrigada, viu Marcos, da DTI, muito agradecida, um beijo carinhoso para você e bom restinho de semana. Tchau, tchau. Pessoal, só um pouquinho, Leila, o Marcos vai colocar aqui para a gente os dados para quem quiser contribuir aí, com a causa do Leomar e vai colocar a chave Pix também aqui no chat, tá bom? Quem puder. Só um minutinho que eu vou colocar na tela, tá? Só um minutinho. Ok, obrigada. Tchau. Tchau. Isso mesmo. Obrigada, Marcos. Eu vou colocar a chave Pix para rolar por alguns segundos para eles, para o pessoal ver qual é o número da chave Pix dele, tá? Tá ok. Valeu. Até mais, gente. Obrigada, Marcos. Até mais. E aí E aí Na PUC Goiás, a gente abre horizontes, conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir, mudar o que é preciso, pesquisar, produzir, desafiar o impossível, respeitar as diferenças, valorizar a inovação, avançar e preservar, conhecer para transformar PUC Goiás, aqui a vida é mais, PUC Goiás, o mundo é de paz, PUC Goiás. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida.